Bom, esse estudo é sobre a escala pentatônica de Lá menor, são arpejos pentatônicos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, sobre muitos outros assuntos relacionados à harmonia e improvisação, te convido a conhecer o meu canal no Telegram, Freestyle Guitarra. Lá, além dessa aula, você vai encontrar outras dicas que vão te ajudar nos estudos da guitarra. Um forte abraço, nos vemos lá. Valeu!